Muita música, muita festa, muita dança e já arrancaram os desfiles aqui em setembro. Esta já é a segunda escola de samba que está a desfilar e como podemos perceber as ruas estão cheias de pessoas. Muita animação, muita diversão nesta tarde de carnaval que promete. Estás mascarada de quê? Alguns tímidos por aqui. Estás mascarada de quê? Mais ou menos nada. De quê? Nada. De nada. E tu? Estás mascarada de quê? Não me lembro. Não te lembras? Eu acho que isso é um urto. Não, não é. Muita animação por aqui, muita dança, muito samba. Costuma vir aqui a Szembra a ver os desfiles? Já há vários anos. Há vários anos venho aqui. Sou do norte, Portugal. E vem de propósito a Szembra para ver os desfiles? Sim. O que é que este carnaval tem de especial? Há vários desfiles. O que é que este carnaval tem de especial? É bonito. Só por isso? É bonito. É bonito e cheio? Passa-se bem o dia aqui. E à noite? Não se passa bem aqui? Não se passa bem. À noite, bem. Ontem foi para a festa? Sempre para a festa. E hoje vai também? Foi sempre na festa. E fica cá até quando? Até terça-feira. A terça-feira. Chegou quando? Cheguei ontem. Muitos dias de festa, portanto. Muito obrigada. Aqui pessoas que vêm de propósito do norte para vir ao carnaval de Szembra. Um carnaval muito animado, muito divertido. Como conseguimos perceber, o que não falta é animação. Muita festa. E esta já é a segunda escola de samba a desfilar aqui na Avenida. Depois de três anos, ainda faltam muitas outras escolas. São oito no total que vão desfilar esta tarde aqui para animar o carnaval. E se sim.